Rapaziada, esse jogo contra o Grêmio pra mim, ele teve uma característica que eu acho que ele foi O melhor jogo de alguns jogadores com a camisa do Atlético Eu acho que, não sei se foi o melhor jogo do Quaid, mas com certeza foi um dos melhores Eu acho que foi o melhor jogo do Esquivel com a camisa do Atlético O nível de atuação do Atlético foi bem alto E pra mim foi o melhor jogo do Zappelli com a camisa do Atlético até aqui Desde o primeiro minuto, o Zappelli foi muito influente Metendo bola na trave, participando a todo momento do jogo E eu quero tentar provar pra vocês que foi a melhor partida do Zappelli com a camisa do Atlético até aqui E cara, como é uma questão muito pessoal, eu trouxe a questão das notas e sofascore Que eu sei que não significa tanta coisa, mas significa alguma coisa Por exemplo, Zappelli contra o Cruzeiro, 6.3 Zappelli contra o Santos, 6.7 Manteve uma média ali Contra o Santos, por exemplo, já participou de gol Aí contra o Cuiabá, a primeira nota 7 do Zappelli Entrou no finalzinho ali e fez o gol, pá Contra o Goiás, pra mim foi o pior jogo do Zappelli Entrou 6.4 Contra o Galo, 6.3 Mas acho que foi uma nota injusta, porque por exemplo Participa do gol de empate Do gol do Vitor Roque, 6.3 Contra o Flamengo, achei um jogo bem bom do Zappelli Recebeu 6.7 Contra o Inter, nota 7 Contra o Cuxa, 6.3 Aí talvez, junto contra o Goiás, uma das piores atuações do Zappelli realmente Contra o Red Bull Bragantino, já tinha ido muito bem Ele vem de uma atuação de um nível muito legal 7.4 E contra o Grêmio, nota 7.5 Ou seja, até pra um dos maiores sites de estatística do mundo Que se baseia muito na questão das estatísticas Pra dar a nota O Bruno Zappelli, ele teve a sua melhor atuação Com a camisa do Atlético E agora a gente vai tentar entender Por que foi a melhor atuação do Bruno Zappelli com a camisa do Atlético O que que fez ser uma atuação tão especial? Óbvio, além do talento, que é absurdo Eu acho que vale a pena a gente tirar um pouquinho do tempo do vídeo Pra falar sobre quão talentoso é o Bruno Zappelli Assim, quando eu soube da chegada do Bruno Zappelli E tudo mais, assim, da especulação E fui apurar Eu sabia que era um garoto diferente Eu sabia que era um garoto que tava sendo disputado Por seleção argentina Por seleção italiana Mas eu não tinha total noção ainda o que que era E cara, no futebol brasileiro a gente tem meias talentosíssimos Everton Ribeiro O Ganso é um cara que eu considero muito talentoso E eu acho que o Zappelli vai muito pra esse lado Do meia mais clássico Do cara mais técnico Não do cara de entrada na área Como Arrascaeta, como Rafael Veiga Como era o Terence E eu acho que nessa posição Onde você precisa tá funcionando a todo momento E fazer a roda girar a todo momento O mecanismo do seu time girar Conectar o seu time o tempo inteiro Eu acho que o Zappelli ele tá muito bem E eu acho que a gente via uma linha de progressão do Zappelli Porque é um Zappelli cada vez melhor E acho importante ressaltar isso Agora vamos entender Por que foi essa atuação tão boa do Bruno Zappelli E eu acho que a principal característica que um meio campo Ele pode ter Ou o principal elogio que um meio campo ele pode receber É que esse meio campo ele é influente E eu cada vez mais vejo um Zappelli sendo influente O que eu trago pra vocês É o mapa de toques na bola De passes Que o Zappelli ele deu Cada pontinho verde É um passe que o Zappelli deu Olha como o campo de defesa do Grêmio tá ocupado Eu não consigo falar que é o meia direito Ou que é o meia pela esquerda Eu consigo dizer que é um cara influente Que é um cara que a todo momento tá tocando na bola E se tem algo que eu aprendi vendo futebol É que nenhum jogador que não é muito importante Toca sempre na bola O time ele procura o jogador Porque ele sabe que esse cara Ele é muito importante Ele sabe que esse cara é desequilibrante Ele sabe que esse cara Ele faz algo diferente por você E eu acho que cada vez mais O time do Atlético sabe O Zappelli ele pode entregar Algo diferente pela gente Então eu acho que o time Vem procurando o Zappelli E o Zappelli vem se mostrando disponível pro time Mas eu acho que O reconhecimento que o Zappelli vem tendo Da própria equipe É impagável Por isso que eu falo Com toda tranquilidade Que ele é esse cara influente Aí eu falei pra vocês Que o Zappelli ele é um cara Que tá se conectando com o time o tempo inteiro E eu trago esse dado aqui Pra gente dar uma analisada Os jogadores que o Zappelli trocou passes Basicamente todos do time Zappelli trocou seis passes Com o Knob Zappelli trocou três passes Com o Alex Santana Zappelli trocou Um passe com Kaká Zappelli trocou Um passe com Eric Zappelli trocou Quatro passes com Fernandinho Zappelli trocou Um passe com Gümoura Zappelli trocou Dois passes com O Esquivel Zappelli trocou Três passes com Arreagada Zappelli trocou Três passes com Rômulo Acho que é o Rômulo aqui O Zappelli trocou 4 passes com o Coelho E o Zappelli trocou 16 passes com o Vitor Bueno Então assim, a todo momento ele tá conectando Ele tá fazendo o time ser uma liga maior, sabe? Aí você começa a ver esse outro gráfico aqui O Vitor Bueno buscou o Zappelli 11 vezes Então 16 bolas que o Vitor Bueno recebeu do Zappelli E 11 bolas que o Zappelli recebeu do Vitor Bueno Cara, foram 27 passes trocados entre os dois camisas 10 do Atlético Ou a gente pode olhar aqui também a questão do Eric, sabe? O Zappelli trocou 5 passes com o Eric O Eric trocou 5 passes com o Zappelli 13 passes trocados entre os dois Então nesse setor de meio campo Que a gente sabe que é um setor de muito protagonismo do time do Atlético O Zappelli tava todo momento participando O Zappelli tava todo momento tocando na bola O Zappelli tava todo momento convidando pra jogar Vem jogar comigo, vem jogar comigo Assim, eu acho que não tem definição melhor do que maestro Porque é o cara que rege o resto da banda Sabe? Então, cada vez me impressiona mais Tiveram alguns passes Teve um de letra ali na intermediária Teve um que lidar com o lado do pé assim Pra fazer o Canobio atacar a área E óbvio, né? Meteu bola na trave Fez gol E a gente vai ver isso Os números do Zappelli Que transformaram Mais números, né? Que transformaram essa atuação numa atuação tão especial E a gente volta aqui pro Sofascore Ver o mapa de calor do Zappelli Algo bem parecido com o que a gente já tinha visto Extremamente influente Ó, um gol Um gol Ele deu 72 toques na bola 84% de aproveitamento nos passes Excelente 50% de aproveitamento nos cruzamentos Bom 100% de aproveitamento nas bolas longas Números expressivos na questão dos passes Agora a gente vai falar das finalizações Uma finalização no gol Três finalizações pra fora E um hit Ou de work Que eu não faço ideia do que seja Se você sabe aí Pode comentar No chat Tentou um drible Não foi tão bem sucedido Na questão dos duelos Perdeu 14 bolas Ganhou muitos duelos Até porque o Zappelli Nesse cara é de duelos Mas chama atenção muito mais A questão dos passes E das finalizações E eu quero chamar atenção também Pra gente entender o mecanismo do Zappelli Dentro do time do Atlético O posicionamento do Zappelli Dentro do time do Atlético E a gente vê por exemplo aqui O Camisa 10 Olha como ele foi influente Como um todo Mas era um cara muito mais atuando Pelo lado direito Vindo aqui trabalhar com o Coelho O Vitor Bueno Ele ficou mais pelo lado esquerdo Dá pra perceber Então Assim Não dá pra resumir Eu acho que tanto ele quanto o Bueno Flutuaram muito Trabalharam muito a bola Mas Se você pegar um desenho como um todo Você vê a saída de 3 Aqui claramente Com o Kaká 25 O Coelho em amplitude Pro Coelho ter um contra um Isolado Com o lateral Adversário E foi o Zappelli O responsável por ativar O Coelho Em várias dessas situações Então assim A gente viu Como ele foi procurado Pela equipe A gente viu como ele foi influente A gente viu As zonas do campo Que ele participou A gente viu como ele foi assertivo Acho que não tem mais Como elogiar o Zappelli Eu acho que a gente tem um projeto de craque A bola bate no Zappelli Ela sabe pra onde ir A bola bate no Zappelli As coisas acontecem A gente perde um Christian Que eu acho que era um cara talentosíssimo Eu tô muito ansioso Pra ver Christian e Zappelli juntos Mas a gente ganha um Zappelli Que coletivamente acrescenta muita equipe Então assim Não vou falar que um É igual ao outro Ou semelhante ao outro Mas o que eu posso dizer pra vocês É que um Vai jogar muito ao lado do outro E que o Zappelli Ele já Assim como foi no Belgrano Que ele era o cara do time Ele começa a pegar O time do Atlético E botar debaixo do braço dele E falar Deixa comigo Deixa com o pai Vai estar no futebol europeu em breve Não tenho dúvida disso Ele precisa estar entre os melhores Mas é um cara que eu tenho certeza Que a gente vai lembrar Com muito carinho Que passou por aqui Tenho certeza Absoluta Valeu pessoal Tamo junto É nóis